MQE família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, não podemos deixar João Lourenço governar o país como se fosse lavra da mãe dele, polícia de Benguela acusada de ainda manter detidos manifestantes no balombo, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, e a família como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem que vem ele ouvir de novo, é isto mesmo, Nito Alves diz aqui que não podemos deixar que João Lourenço governe o país como se fosse lavra da mãe dele, e dizem que essa frase trouxe graves consequências para Nito Alves, dizem que ele está preso de novo, por causa dessa frase família, mas antes de entrarmos no assunto, eu quero sugerir um nome para você, como vocês sabem, a Biala Internacional está patrocinando nossos vídeos, e recentemente eles acabaram de lançar um ebook com o título Angola precisa de você, eu te faço uma pergunta, Angola não precisa de você, é claro que precisa de você, o autor do livro é Paulo Biala, e o livro está disponível, ou melhor, o ebook está disponível no valor de 3 mil Kwanzaa, e os contatos para você adquirir o ebook, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá o Whatsapp, tem lá o Instagram, tem lá o Facebook deles e o e-mail deles, ok família, então sem mais burro lá, sem mais delongas, vamos lá para a matéria, segundo diz aqui o Angola 24 Horas, o ativista cívico em recuperação de saúde física após uma brutal agressão policial no passado dia 11 de novembro, durante a manifestação contra o desemprego e pelas autarquias, frustrada pela polícia nacional, disse que este país não é lavra da mãe do presidente de João Lourenço, declaração durante a entrevista a Rádio Despertar, na manhã deste sábado, dia 14, o ativista informou que está péssimo, ou melhor, está em péssimo estado de saúde, mas confirmou presença na próxima manifestação a decorrer no dia 11 de dezembro, pelas mesmas palavras de ordem, não podemos deixar que João Lourenço governe este país como se fosse a lavra da mãe dele se tratasse, já alertou o ativista Nito Alves, desalientar que o ativista cívico Nito Alves ficou gravemente ferido e inconveniente após de ser agredido fortemente pela polícia nacional nas mediações do comando provincial da polícia nacional em Luanda, durante a concentração para os protestos no dia 11 de novembro, quando Angola recelebrava os 45 anos da independência nacional do colono português. No final da tarde do mesmo dia de protesto pela cidadania, pelo fim elevado do custo de vida e desemprego, denúncias davam conta que agentes da corporação, afetos ao serviço de investigação criminal, SIC, ficaram mais de duas horas no hospital do Prenda, em Luanda, com uma viatura de chapa LD82-18HJ, com a missão de tirar o Nito Alves na sala de cirurgia do CIMA para um lugar incerto. De acordo com o ativista Chito Milongo, que acompanhou Nito Alves até as últimas horas da passada quarta-feira de 11, o deputado independente e advogado David Mendes foi ao encontro deste mesmo, fazendo com que os efetivos do SIC não a levassem para parte incerta o integrante do processo 15 mais 2, que lutava pela vida na sala de cirurgia do CIMA, acima referido do hospital. Conforme a mesma fonte, o ativista teve que passar lá na noite por medidas de procuração e posteriormente fazer alguns exames antes de receber alta médica devido aos golpes que levou na região da cabeça, tendo levado mais de 5 pontos. A Polícia Nacional de Angola é acusada de disparar mortalmente contra o jovem ativista Inocêncio de Matos durante a repressão contra a manifestante num dia que Angola celebrava os 45 anos da independência do país. O triste facto cuja responsabilidade da Polícia do MPLA nega até agora o que ocorreu no distrito do Rogelio e media a adições do Hospital Américo Boa Vida segundo informações para Angola 24 horas por Armando Makenzo Isi. E aí, face a isso, em Benguela, Polícia do MPLA, acusada de manter detidos manifestantes no Balombo. É um Balombo, no município. Ainda na ressaca das manifestações que ocorreram um pouco por todo o país, o Munga tomou conhecimento que, no dia 10 de novembro, os organizadores da manifestação do município do Balombo foram detidos. Os jogadores tratam-se de três jogos, nomeadamente Rui de Oliveira Martelho, Fernando, ou Rui de Oliveira, Fernando Alberto Catemo e Higino Marcelo Mutite. Os mesmos encontram-se encarcerados e aguardam pelo julgamento no Tribunal Provincial do Lubito, mas, precisamente, na sala de competência genérica situada no município do Bocóio. No dia 11 de novembro, as forças de segurança usaram da força excessiva para reprimir de forma violenta os protestos de jovens que exigiam empregos, melhores condições de vida e eleições autárquicas em todo o país. Em algumas partes do país, houve antecipação da detenção dos organizadores, como foi no caso do jovem acima citado, ao passo que dezenas de outros manifestantes foram detidos imediatamente e soltos no dia, ou no mesmo dia, que é no dia 11, e sem nenhuma acusação. Por isto, é justo indagar a comandante da Polícia Nacional em Benguela qual é o crime cometido pelos jovens no município do Balombo, se por acaso esta detenção tenha vindo diretamente com a manifestação do dia 11, a que título foram detidos para a relação dos simples atos preparados, se quem participa de uma manifestação não comente nenhum crime quando fazer parte dos atos preparatórios da mesma. Vale, neste sentido, lembrar que os atos preparatórios são punidos de forma autônoma, caso a lei assim disponha expressamente. Sendo assim, o Almunga apela ao Procurador-Geral da República, junto à sala dos crimes, comuns do Tribunal Provincial do Lubito, que promova com brevidade que se impõe a soltura dos referidos jovens em homenagem aos princípios de origem do nosso Estado, que é só democrático e de direito, sobretudo, o princípio da legalidade penal. A liberdade já, diretor executivo, João Malavindeli Manuel, fonte clubek.net. E é isso mesmo, quem escreveu isso foi a Almunga. Bem, família, é mais ou menos isso. Os vídeos de hoje foram esses. Se vocês curtiram e sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família J-Loco, para aprender a família Neto, continua, ok? Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Aqui é a sua própria opinião, que é muito importante. É o meu dia, é o meu dia, é o meu dia. É a minha TV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga.